O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, desqualificou nesta quarta-feira qualquer comparação entre o fluxo de colombianos para a Venezuela e o de africanos que chegam à Europa todo ano, referindo-se a recentes comentários do presidente venezuelano, Nicolás Maduro. O governo venezuelano está agora comparando a chegada de colombianos à Venezuela com o êxodo de africanos para a Europa. Isso é absurdo. Que argumento tão ridículo? Em meio à crise diplomática entre os dois países após o fechamento unilateral da fronteira pela Venezuela, Santos criticou o que chamou de escassa predisposição ao diálogo por parte do país vizinho. Quando abrimos a porta para o diálogo, damos sinais de querer resolver esse problema. A resposta do governo venezuelano é fechar ainda mais a fronteira. As portas, no entanto, permanecem abertas. A crise entre a Colômbia e a Venezuela começou em 19 de agosto, quando Caracas fechou parte da fronteira após culpar paramilitares colombianos por um ataque a seus soldados. Desde então, de acordo com a ONU, cerca de 20 mil colombianos voltaram para a Colômbia.